Sergipe que dá certo. Oferecimento Governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho. O sonho da profissionalização e de maiores chances de entrar no mercado de trabalho. Foram essas as expectativas que fizeram a estudante Maria Fernanda entrar para o curso técnico de segurança do trabalho. É uma grande oportunidade, né? Porque a gente vai terminar o ensino médio com um certificado de uma profissão para a gente poder seguir aí na carreira e também ajudar na escolha da faculdade. A história de Maria Fernanda se confunde com a de muitos jovens sergipanos que buscam formação profissional nos centros profissionalizantes distribuídos por todas as regiões do estado. Atualmente, Sergipe conta com 14 centros profissionalizantes como este daqui localizado no município de Carmópolis e que formam centenas de jovens da região para o mercado de trabalho. O governo de Sergipe já investiu mais de 56 milhões em construção e reformas de escolas profissionalizantes nos últimos três anos em todo o estado. O aluno, quando ele entra em um curso técnico, o que ele quer é ingressar no mercado de trabalho. Nós trabalhamos muito com a pedagogia de projetos e sempre tentando levar os alunos à prática, né? Para ficar um curso mais interessante e atrativo. E ainda vão ser inauguradas mais três unidades de ensino técnico este ano. Duas na região sul, nos municípios de Umbaúba e Indiaroba e uma outra em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Aqui é uma escola que abre caminhos para a formação técnica e de qualificação. O eixo das indústrias, podendo até desenvolver outros eixos, de acordo com a necessidade do mercado e da comunidade. Como nós somos polo, nós temos que atingir vários outros municípios. Então, a necessidade dos municípios é que faz a demanda desse centro. A oferta de vagas está sendo cumprida pela atual gestão da política estadual da educação, para que mais jovens consigam ingressar no mercado de trabalho. Você já vai sair aqui com uma profissão. Então, você vai sair daqui com um certificado, como eu vou sair daqui com um certificado de técnico de segurança. Olha que orgulho dá para o seu pai, para a sua mãe, você terminar o ensino médio já com uma profissão. Sergipe que dá certo. Oferecimento Governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho.